Invocando a proteção de Deus e na forma regimental, declaro aberta a presente sessão. Discussão e aprovação da data da sessão anterior. Está em discussão, se há algum destaque, aprovada a unanimidade. E registrar as ausências dos embarradores, de Lermando Motto e Maria Zeneide, em razão de gozo de férias já autorizado pela Corte. Julgamentos, como já é uma praxe da Corte, há uma preferência aqui, com sustentação oral. Está escrito o doutor Valério de Jamarcavalcante Marinho, em relação à direita de constitucionalidade, PJE, Relatoria dos Embarradores Ibanez Monteiro, que está em mesa, Excelência. Está em mesa, sim. Como a sustentação dos advogados das duas partes podem conceder a palavra e, em seguida, debateremos. Isso. Então, V. Exª, dispensa a leitura do relatório. Doutor Ibanez, pela ordem, quem é o advogado falar lá primeiro? Doutor Valério e... Doutor Evandro? Doutor Evandro. Doutor Valério, V. Exª, dá com a palavra, na forma regimental, de 15 minutos. Certíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, Embarrador João Rebouças, Certíssimo senhor relator desse processo, Embarrador Ibanez Monteiro, Certíssimo senhores desembargadores aqui presentes, Certíssimo senhor representante do Ministério Público, Meu colega adverso e amigo, Que aqui eu tenho muita... Tenho muita honra em ser seu colega, E também por conhecer a sua genética, Esse filho de Elias Borges, Que pertenceu a esse tribunal, E ser uma pessoa que sempre tem honrado o exercício da advocacia. Advogados presentes, Senhoras e senhores, Seventuários da Justiça. O que trata o processo em questão, A ação direta de constitucionalidade, Refere-se A que o prefeito de São Pedro, Miguel Cabral Nassi, Se insurge contra o ato da Câmara Municipal de São Pedro, Vez que esta Câmara, O presidente da Câmara, Com a mesa lá, Editou uma emenda, A lei orgânica, A Lomã, E que alterou o artigo 24, E padecendo assim de constitucionalidade, O violar de 42, Quarta Constituição Federal do Estado do Rio Grande do Norte. Em suma, o que é que dizia essa emenda, A lei orgânica, Relativa à eleição dos membros da mesa diretora. O presidente da Câmara, No final de dezembro de 2016, Terminando a legislatura e passando, Já ia passar para outra, No dia 23 de dezembro, Editou um projeto de emenda, Dizia o seguinte, As chapas que irão concorrer, No futuro, Deverão ser inscritas 10 dias antes, Anteriores, A sessão de postos dos vereadores, Dia 1º de janeiro, Conforme o artigo 13 da lei orgânica do município, Não contando o dia da posse, E eleição. Então, É esse dispositivo, Em que o presidente, De uma legislatura que se exauria, Estava disciplinando, A forma política, Como deveria ser procedido, Em relação, A nova legislatura, Que começaria dia 1º de janeiro. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, No artigo 42, Fábio 4, Fiz o seguinte, A Assembleia Legislativa, Reúne-se anualmente, Na capital do Estado, De 15 de fevereiro, A 30 de junho, E de 1º de agosto, A 15 de dezembro. No primeiro ano da legislatura, A partir do 1º de fevereiro, No primeiro ano da legislatura, Compete a Assembleia, Dar posse a seus membros, E eleger a mesa, Para o mandato de dois anos. O regimento interno da Assembleia, Também diz o seguinte, Só pode concorrer, Artigo 8º, A eleição para a mesa, O deputado titular, No exercício do mandato, Desde previamente registrado como candidato. A Constituição Federal, O seu termo, Que é quem dá todo o roteiro, No artigo 57, Disciplina, No parágrafo 4º, Artigo 57, Cada uma das casas, Renunciar, Em sessões preparatórias, A partir do 1º de fevereiro, Do primeiro ano da legislatura, Para a posse de seus membros, A eleição da respectiva mesa, Para o mandato de dois anos, Verdade, A condução, Para o mesmo cargo de eleição subsequente. Embora apareçam semelhantes, Tem que verificar o seguinte, Que não era possível, Que esses vereadores, Que não tinham, Tinham sido eleitos, Na eleição passada, Em 2016, Mas tinham sido diplomados, Mas não tinham sido, Não tinham tomado posse. Como poderiam, então, Eles, Terem a possibilidade, O direito, De exercitarem atos, Que seriam atos, Da exercício da investidura, Do mandato de vereador, Sem ter tido a posse. Ou não terem sido imporçados, Esse é um ato, Que tem nulidade absoluta, E que não pode existir, No mundo jurídico. Seria como, Um magistrado, Havê passado, Num concurso, Para integrar, A magistratura do estado, Do Rio Grande do Norte, Mas que antes de, Assumir, Antes de, Assumir o cargo, Tomar posse no cargo, Já ter, Prolatado sentenças, Porque, A posse, É que convalida, O ato, Entre, O, O, Candidato, E, E, Aquele cargo, Que ele vai exercer, Convalida, Aí, O servidor, Passa a ter, Poder, De exercitar, O mandato. Seria o caso, Também, De um prefeito, Eleito, Antes de tomar posse, Assinar cheque, Da ordem, Adotar, Comportamentos, Que seriam comportamentos, De quem, Realmente, Já tomou posse, Daquele cargo, Sem a posse, Não pode haver, Já se suplem, Da investidura, Porque, O que acontece, Há que haver, Uma observância, Os princípios, Constitucionais, De conceito, Da hierarquia, Quando a lei maior, Que é a Constituição, Disciplina, Outra lei, Que é a Constituição, Estadual, Disciplina, A lei orgânica do município, A LOMAM, Terá que obedecer, Os princípios, Dessas duas leis, Desse comando maior, É o conceito, Da hierarquia, É o conceito, Da competência, Que funciona, E que deve prevalecer, Pois bem, O, O regimento, De terno da Assembleia, Diz que, Só poderão concorrer, O parlamentar, No exercício do mandato, Na eleição da mesa, Entretanto, O que se fez, Em São Pedro, Foi se ordenar, Diretrizes, Para a posse, E quando houve, No dia 1º de janeiro, No começo, Que foram, Apresentar, Outra, Chapa, Não teve condições, De concorrência, De concorrência, Por quê? Porque, Conforme, A adicção, Da emenda, Prolatada, Por uma Câmara anterior, Essa chapa, De vereadores, Teria que ser, Inscrita, Dez anos, Dez dias antes, De 1º de janeiro, Quer dizer, Esses vereadores, Alguns, Que tinham sido eleitos, Outros, Que não tinham sido eleitos, Fizeram, Esse, Trabalho, Político, Para impedir, A concorrência, O que fere, Afronta, Ao Estado Democrático, Direitos, O princípio da ética, Da moral, E afronta, Inclusive, A, A, O peso da, Da legalidade jurídica, Que deve permear, Em todos os atos, Então, O Nelson Joabim, Grande, Mestre, E foi também, No Supremo Tribunal Federal, Afirma, Taxativamente, Nenhuma legislação anterior, Pode influenciar, Pode dar dicção, Nos atos políticos, De uma nova legislatura, Estaria interferindo, Nos atos políticos, De uma nova legislatura, Como poderia, Então, Uma emenda, Feita, Por uma câmara anterior, Dessa forma, Contrariando, Impedindo, O direito, De, Outros concorrerem, Ter prevalência, Porque é, Inconstitucional, É inconstitucional, Foi feita, Por pessoas, Que não tinham competência, Foi feita, Por vereadores, Também, Que não tinham, Ainda, Sido empossados, Portanto, Atos, Esses atos, Não teriam, Nenhum, Nenhum comando, Não teriam, Nenhuma eficácia, O mestre, Celso Antônio Bandeira de Mello, No curso de direito administrativo, Géria, Segunda edição de São Paulo, Malheiros, 2015, Parque 137, Ensina, Com a posse, Ocorre a chamada investidura do servidor, Que é o travamento da relação funcional, Então, Como não tinha havido posse, Não poderia ter, Um comando, Para impedir, Ou para poder, Em exercício anterior, Disciplinar, A eleição da mesa, O Ministério Público, Instado a se pronunciar, Foi, Reconheceu, No seu parecer, Judicioso parecer, Bem fundamentado, Que é essa, Esse ato, Que se procura, Reconhecer como, Inconstitucional, Por violar, O chamado, O artigo, O artigo, O artigo, Para o quarto, Da Constituição Estadual, Que é, Disciplinador, Da matéria, O, O Ministério Público, Reconheceu, A procedência, Da pretensão, Do autor, Somente com a posse, Tirou os vereadores, Legitimidade, Para exercício de suas funções, Se observando, A regras, Que não tem, A atuação do parlamento, Que são afirmadas, O princípio do regime democrático, As garantias de direitos fundamentais, Elilop Melner, Por sua vez, Diz que a compulsão, Na compulsão da mesa, Só deve tomar parte, Dos vereadores eleitos, E forçados de exercício, A dicção é o seguinte, Quando houver a reunião, Primeiro se dá posse, Depois da posse, É que se faz a eleição, Que é presida pelo vereador mais antigo, Pois a emenda do artigo, Feita pela, Pela mesa anterior, Houve por prolongar, Um ato publicado, Deira oficial, Das câmaras de vereadores, Do dia oficial, Que é relativo, As câmaras municipais, No dia 23 de dezembro, Antes da posse, Que seria em janeiro, Que era a outra legislatura, Que seria a suceder, Então esse ato, É totalmente inconstitucional, O diplomado, Pessoal que se diplomar, Que é eleito, Ele tem uma expectativa, De direito, Ele é diplomado, Tem uma expectativa, De direito, Para tomar posse, Mas ele não pode exercer, Nenhum ato, Inerente, A condição de vereador, Sem que primeiro, Ele possa ter, Realmente, Tomado posse, Naquela condição, A posse, É o travamento, Da relação funcional, O próprio regimento, Da Câmara Municipal, Reconhece, Que somente, Forçado na condição, De vereador, Que se pode concorrer, O cargo na mesa, Então, Se não ter tomado posse, Não podiam ter, Feado preparatório nenhum, E a inconstitucionalidade, Das chapas, É presente, A inexistência, Do ato jurídico, A Lomã, Pode ser, Dita, Que é quem, Organiza, Como deve, O município, Se, Exercer, A sua atividade, Tanto, Ela não pode, Ir, Confrontar, Com o artigo 29, Da constituição federal, Que são os princípios maiores, Da carta magna, Nem pode, Também, Confrontar, Com a constituição, Estadual, Do estado membro, Que é, Que é, Aquele que vai dar, Dicção, Em relação, A esse aspecto, Há, Portanto, Aí, Que se observar, Os princípios da hierarquia, Da competência, E da especialidade, O modelo, Da constituição estadual, É, Claro, Nesse sentido, Assim sendo, Senhores desembargadores, Se tratar, De uma questão, Muito clara, Muito, Parte de ser interpretada, De ser reconhecida, É, Pede-se, Que seja, O modelo da constituição estadual, Aquele a ser observado, E que seja declarada, Inconstitucionalidade, Material, Do artigo 24, Parágrafo 7, Da emenda, Da lei orgânica municipal, Número 01, 2016, Por afronto, O disposto do artigo 42, Parágrafo 4, Da constituição estadual, Sem nenhuma conotação, De arrogância, Mas entendendo que, Se essa tese aqui, Fundamentada, Analógica, O direito, Na doutrina, Na justiça, E na justiça, Peço que reconhecida, A inconstitucionalidade, Se for declarada assim, Sem nenhuma arrogância, Da minha parte, É, Seja, Expedido, Com urgência, A presidente da câmara, De São Pedro, Essa decisão, Para que possa ser adotada, As medidas convenientes, Que por quatro, Três anos todos, Tem sido essa, O procedimento, O comportamento, Afrontoso, Ao que se dispõe, A constituição estadual, No seu artigo, 42, Parágrafo 4, Assim sendo, Pede-se, A procedência, E reconhecimento, Da inconstitucionalidade, E que seja reconhecida, A pretensão do autor, Por esse, Egrégio, E importante tribunal, Muito obrigado. Agradecendo ao doutor Valério, Pela sustentação, Concedo a palavra ao doutor Evandro, De Oliveira Borges, Para, Também na forma regimental, No prazo de 15 minutos, Fazer sua organização, Está com a palavra o doutor Evandro. Desembarrador João Rebouça, Excelentíssimo, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Desembarrador Relator, Ibanez Monteiro, Aqui também, Excelentíssimos, Senhores e Embarradores, Desembarradora também, Juízes convocados, Serventuários da Justiça, Nobre Causíricos, Aqui presente, Senhores e Senhoras, Esta causa, Tem uma questão fulcral, Que é o parágrafo sétimo Do artigo 24, Que foi encartado Na lei orgânica do município, Dalon, Do município de São Pedro, Gostaria de colocar inicialmente, Um preâmbulo, Que o município como ente federativo, Inserido como no pacto federativo nacional, A partir da carta constitucional de 1988, Ele tem a sua autonomia jurídica, Política, Nós temos Os agentes políticos, Prefeito, vice-prefeito, Vereadores, Eleitos, Periodicamente, Temos um território definido por lei, Temos um processo legislativo, Temos uma situação de que Os municípios podem ter o orçamento próprio, O município tem seus tributos próprios e compartilhados, Então, a autonomia jurídica e política do ente municipal, Dentro do pacto federativo, Está cristalizado na carta federal, Na carta republicana, Esta emenda à lei orgânica do município, Ela não fere a sistemática constitucional, Nem da União, Nem da estadual, Como fez crer a inteligência do nobre caosílico, Defensor do prefeito, Que ingressou com a ação da inconstitucionalidade, Como tem no permissivo legal, Porque o município, Ele pode legislar dentro da sua peculiaridade, O município pode legislar dentro da sua circunscrição, E a Câmara dos Vereadores, Ela tem competência também, Do que os municipalistas chamam e denominam, De Câmara organizante, Como também nossos parlamentares, Seja no Congresso Nacional, Seja na Assembleia Legislativa, Eles são constituintes, Eles têm essa atribuição de reformar a Constituição, Como também tem os vereadores de reformar a lei orgânica, O que foi estabelecido nessa emenda, Do artigo 24, Foi uma pacificação na Câmara Municipal, Foi uma situação em que se disciplinou as mesas diretoras, E se disciplinou de uma forma, Que cada sessão legislativa anual, Passa a ter uma mesa diretora, E ainda mais, O registro de chapas, Foi sim, Foi adiantado, Digamos, Dez dias, Dentro da diplomação, Porque se praticam também muitos atos, Com os eleitos, Nos municípios, No Estado, Tem as comissões de transição, Que os governadores, Que os prefeitos, Que os mandatários-chefes, Praticam e realizam, E não são nulos. Então, primeiro, A emenda, A lei orgânica do município, De São Pedro, Referente, A eleição da mesa diretor, Das quatro sessões, Não feriu a sistemática, Pelo contrário, Ela fortaleceu o ente federal, O ente município, Dentro desta peculiaridade, Que pode legislar, Dentro da peculiaridade do município, Dentro daquela circunscrição. A Câmara promoveu a eleição, Essa ação de constitucionalidade, Inclusive, Trouxe um pedido, De antecipação de tutela, Que foi negado, Dizendo que estava quebrando, A institucionalidade do município, Quando se já tinha, Mais de dois anos, E três meses, De mandato, E de legislatura, E em momento algum, Deixou de se aprovar, Por exemplo, A legislação do plano plurianual, Do planejamento orçamentário, Das leis diretrizes orçamentárias, Da lei orçamentária, Mesmo o prefeito, Tendo minoria na Câmara, Não houve quebra de institucionalidade, Não houve, O município não deixou de existir, Ele promoveu, Suas políticas públicas, Seus programas públicos, Essa é a questão, Então, Não tem quebra, De sistematização constitucional, O prefeito, Ele também tem uma atribuição, Dentro da complexidade, Do nosso processo legislativo, Ele poderia ter ingressado, Inclusive, Com a proposta, De emenda à lei orgânica, Alterando, Esse dispositivo, Do parágrafo 7, Do artigo 24, Mas não fez, Não tem, Nenhuma, Propositura, Nenhuma matéria, De iniciativa, Do prefeito de São Pedro, Na Câmara municipal, Alterando, A lei orgânica, Os vereadores, Que compõem a Câmara, Também não tem, Nenhum projeto, De emenda, Modificando, A lei orgânica, No que tange, A eleição, Da mesa diretora, Então, Houve, O prefeito, Não encaminhou, Dentro, Do processo legislativo, Que poderia fazer, Recorreu, Diretamente, Ao poder judiciário, Não que não se possa, Recorrer diretamente, Ao poder judiciário, É de se desconfiar, Porque não tramitou, Isto, Dentro do processo legislativo, Porque o município, Não pode, Legislar, Em causa própria, No interna corpus, Dentro da sua peculiaridade, E especificidade, Então, Não há quebra, De constitucionalidade, Dentro, Da própria, Concepção, Constitucional, Da formação, Do pacto federativo, É possível, Realizar isto, A inscrição, De chapa, Não proibiu, Ninguém, Não vetou, Ninguém, Não vedou, Nenhuma, Possibilidade, De inscrição, De chapas, Então, O dispositivo, Do parágrafo, Sétimo, Do artigo 24, Está em vigência, Está no mundo jurídico, Passou, Pelo processo legislativo, Não foi uma emenda realizada, A curto prazo, No dia 23 de dezembro, Pelo contrário, Foi todo um processo legislativo, Foi votado em dois turnos, Com maioria de, Qualificada, De dois terços dos seus membros, Foi promulgada, Foi publicada, O processo legislativo, Se deu na integralidade, Então, Era essa sustentação, Que nós tínhamos para fazer aqui, Dizer que, Há estonalidade no município, Há senões, É verdade, O prefeito, Às vezes, Tenta legislar por decreto, Mas, Isto está no âmbito, Do ministério público, De contas, Para discutir gestão, Para discutir ajustes, Que não colocaria aqui, Que está fora, Dentro dessa demanda judicial, Então, O nosso pedido, Perante a corte, Perante o relator, A todos os embargadores e embargadoras, É no sentido, Da improcedência, Dessa demanda, Dessa demanda judicial, E a manutenção, Na integralidade, De toda a emenda, De toda a emenda, A lei orgânica, Que não está discutida, Eles não discutem, O processo legislativo, Eles reconhecem, O processo legislativo, Mas também, A manutenção, Do parágrafo 7, Da emenda, Da emenda, A lei orgânica do município, Era isso. Muito obrigado. Agradecendo também, O doutor Evandro, Concedo a palavra, Ao desembargador Ibanez, Relator da... Presidente, Colegas embargadores, Eu inicio, Transcrevendo, O dispositivo, Que é questionado, Da lei orgânica, O artigo, 24, Parágrafo 7, E, Faço o comentário, Na análise, Para aferir, O vício apontado, De inconstitucionalidade, Que afrontaria, O dispositivo, Da carta estadual, E digo assim, A lei impugnada Não impediu vereadores Diplomados, Ainda não detentores Do cargo, Dos vereadores, Do cargo, De se inscreverem ao pleito. Não estabeleceu Que a eleição da mesa Ocorra antes da posse Dos vereadores, E nem determinou Que a legislatura Que se encerra, Eleja a mesa Da futura legislatura. Veja que o dispositivo Apenas disse Que a inscrição Das chapas Para concorrer À eleição Que se dará No dia da posse Deve ser feita Dez dias antes. Se considerarmos Que o dia da posse É primeiro de janeiro, Dez dias antes Já tem passado A diplomação. A regra da eleição Geral É de que A diplomação Se dará Até o dia Dezenove De dezembro. Até o dia Dezenove O TRE Diploma Todo mundo. Pode até ser Antes. É uma agenda Que os juízes Eleitorais Fazem Obedecendo A um calendário Determinado pelo TSE Que diz que é No máximo No dia Dezenove. Então, A partir do dia Dezenove Para o dia Primeiro de janeiro Nós temos Um intervalo Que dá Mais de dez dias Para a inscrição Das chapas. Aqueles vereadores Que não foram Reeleitos Portanto, Vereadores Que se elegeram Para um primeiro Mandato Já foram Diplomados. Eles poderão Se inscrever Para concorrer A mesa Diretora Cuja eleição Se dará No dia Da aposta Conforme O artigo 24 Que Só para Reforçar O comentário O artigo 24 Diz que Imediatamente Após A posse Portanto, Não há Ofensa A posse Dos vereadores Não há O argumento Aqui De que Os vereadores Não tinham Tomado posse Para exercer A função Típica Alguma atividade Típica Do Mandato Vereador Diz aqui Diz aqui O dispositivo Imediatamente Após A posse Em contínuo Portanto, Ato contínuo Os vereadores Reuniciam Sob a presidência Do mais Idoso Entre os presentes Para a realização Das eleições Dos membros Da mesa Diretora Da Câmara Municipal Portanto, No dia Primeiro De janeiro Há a posse De todos Os vereadores O mais Antigo Preside A sessão Para escolher A mesa Diretora A mesa Diretora É escolhida Com base Naquelas chapas Inscritas Dez dias Antes Então, O ato De se inscrever Ou de Formar Uma chapa Para se inscrever E compor Não é ato Não exige Que o vereador Esteja Já de posse Senão Não teríamos Nunca isso Porque A posse Dos vereadores Se dá No dia Primeiro De janeiro E no dia Primeiro Se elege Então, Não haveria Inscrição De chapa Para concorrer Pelo menos Na primeira Legislatura Porque a Presidência Da Câmara Pode alterar A cada Dois anos A cada Biena Então, Na segunda Metade Da legislatura Aí sim Todos já estão Diplomados Empossados Poderia ter Inscrição Antecedente Mas essa não Então eu estou Falando que A mera Presença Na chapa A mera inscrição De chapas Não é ato Típico Do vereador Que só pode ser Feito No caso de Ele já ter Tomado posse Para participar Da eleição Sim Mas não para Se inscrever Na chapa Então penso Que são coisas Diferentes E não afronta O artigo 42 Para o quarto Da Constituição Estadual Porque aqui Se cuida De De eleição E não de inscrição De chapa O artigo Comparado Com O dispositivo Que é o 42 Quarto Fala Da Eleição E Segue a Mesma regra Para A Eleição Dos vereadores A Assembleia Dá posse Aos deputados E se reúne Para eleger A mesa diretora Depois da posse Então não Consegui enxergar O vício De constitucionalidade Apontado Nesta ação Daí porque Resumidamente Se o presidente A discussão é só essa Não tem outro argumento Não tem outro Outro debate A ser Trazido Aqui ao plenário De modo que Eu estou a votar Por julgar Improcedente A pretensão Deduzida Nesta ação De inconstitucionalidade É pelo sistema Judicial eletrônico O Márcio está informando Que a A votação Está consolidada E Estão todos votando Com o eminente relator Então está proclamado O sistema do voto Relator Pela improcedência Da samodernidade De votos Pode ser mais Pedido de preferência Que vamos Continuar os julgamentos Agora é do Sagem Processo físico Primeiro Ação Direta De constitucionalidade Com o pedido De eliminar Requerente Prefeito Municipal Do Natal Requerida Câmara Municipal Do Natal Tem a Micros Cobral Dos advogados Do Brasil Seccional do Rio Grande do Norte O relator Cláudio Santos Embarrador Cláudio Após o voto O relator Convertendo o julgamento Da medida cautelar Em julgamento Definitivo De mérito Para julgar Improcedente Do pedido Da ação Direta De constitucionalidade Sendo acompanhada Pelos Embarradores Roberto Guedes Convocado De voto Pinheiro Sareba Sobrinha Milca Maia E o voto Embarrador Ibanezio Monteira Abrindo a divergência Pela procedência Pede o visto Dos autos O desembargador Glauber Revi Os demais Aguardaram O voto Está em mesa No mesa Ok Então não está em mesa O 2 Também é uma ação Direta Constitucionalidade Com pedido de eliminar Requerente Prefeito Municipal Do Natal Requerida Câmara Municipal Do Natal Embarrador Cornelio Ação Direta Constitucionalidade 2017 011 639 18 Requerente Prefeito Municipal Binatal E requerida Câmara Municipal Do Natal Eu vou ler Emenda Qualquer dúvida Ação Direta Constitucionalidade Lê Orgânica Do Município De Natal Parágrafo 1º Ao 5º Do seu artigo 55 Previsão Normativa Que submeta A escolha De parentes Do chefe Do executivo Local A escrutinio Do poder Legislativo Impossibilidade Violação A separação De poderes Necidade De observância O princípio Da simetria Inexistência De autorização Constitucional Que restringe Os poderes Inerentes A gestão Do chefe Do executivo Summa Vinculante Número 3 Do Supremo Tribunal Federal Que estabelece As restrições Inerentes Ao combate Ao nepotismo Jurisprudência Do STF Que entende Pela Não incidência Quando se tratar De agentes Políticos Mácula Aos artigos 2 e 64 Inciso 2 Da Constituição Estadual Conhecimento E procedência Da ação O voto Do relator Está disponibilizado No sistema Se há algum Destaque Se há algum Esclarecimento Então todos Acompanhando Na unidade Está proclamado O voto Relator No ano de votos Pauta do dia Tem barra declaração E ação direta De constitucionalidade Embargando Câmara Municipal Do Natal Embargado Prefeito Municipal Do Natal Relator Embarrador Judite Nunes Está aí Mesmo Excelência Pode relatar Levantar Isso Liga o som Por favor Alegação De opção No julgado Que entendeu Procedente A proposição Ministerial Inexistência De vícios Pretensão De mero Prequestionamento De norma Artigo 71 O voto Da relator Está disponibilizado Se há algum destaque Ou algum esclarecimento A matéria Conhecida Da corte Então proclamada Anonimidade E nos termos Do voto A relator Pela rejeição Do desembarco De declaração O atro É uma ação Direta De constitucionalidade Requerente Procurador Geral Existido Rio Grande do Norte Requerido Do município De Alexandria E a Câmara Municipal De Alexandria Relator Desvador Saraiva Sobrinho Está em mesa Excelência Se o presidente Está em mesa Se o presidente Eu estou Julgando procedente A ação A emenda Resume Nosso pensamento Na qual Eu digo Ação Direta De constitucionalidade Lei 1149 2017 Município De Alexandria Contratação Temporada Servidora Público Em caráter Excepcional Afronta O inciso Nono Do artigo 26 Da Constituição Estadual Norma De reprodução Obrigatória Aos esses motivos Ensejadores Da admissão Atípica Precedente Da Suprema Corte Em sede De repercussão Geral Procedência Da ação O senhor presidente Matéria Já conhecida Da corte Onde a Criação De cargos E de servidores E as Contribuições Exatamente Isso Precedente Embajadoras Eneida Que eu estou Trazendo Recém 2019 Isso Então todos Acompanham o relator Matéria Conhecida Tem precedente Da corte Então proclamado O chame Do voto Relator A unidade de votos Tem uma grave Interna Em recurso Especial Em apelação Cível Agravante Agrave Interno É o município Natal E a gravada Edgar Ribeiro Viana Relatoria Do desbarrador Vigílio Macedo Júnior Vice-presidente Em excelência A matéria Afeta Vice-presidência Processo Identificado Por vossa Excelência O leio Amenta Que deve Significar Processo Civil Incubitário Interno Decisão Que Admitiu Recurso Especial Artigo 1041 Do Código Processo Civil Execução Fiscal Crédito Extinto Prescrição Intercorrente Configurada Julgamento Do paradigma Respe 1.340.535 Rio Grande do Sul Decisão Objugada Que se alinhou A orientação Exarada Pelo STJ Aumentação Do agravante O suficiente A ensejar Modificação Da decisão Vergastada A visão Interna Agravo Interno Coincido Desprovido É como o voto O voto Do relator Está também Disponibilizado No sistema É matéria Inerente A vice-presidência Se algum destaque Algum esclarecimento A ser feito Então está Proclamada A unanimidade Do voto Do relator Pela rejeição Do agravo Interno É esgotada A pauta física Vamos passar agora Para o processo Judicial Eletrônico Aqui pelas Anotações Do sistema Tem um 20 É um processo Que está com vista Do embarrador Amaury Eu voto Está disponibilizado Senhor presidente Mas resumidamente Aqui eu vou trazer Para a discussão Que no ponto Com todas as As vendas Do embarrador Do embarrador A relator Eu estou discordando Em relação A integração No polo passivo Da governadora Do estado E do secretário Do estado Da tributação Digo eu Aqui É É É É No presente E o Rio A parte Impetrando Se surge Contrato Com a toda Governadora Do estado Do governo Norte Do secretário Do estado Da tributação E ainda Do coordenador Do coordenador De arrecadação Do controle Estatística Consistente Na edição Do decreto 28 647 2018 Quando no artigo Primeiro Inciso 1 Revogou o incentivo Fiscal Estabelecido No regimento É porque Aqui está Eu não estou conseguindo A página Não está inteira Senhor presidente É o que eu discuto Aqui A questão É De se tratar De De Impetração Contra a lei Em tese Na verdade O mandato de segurança Ele ataca O decreto Em si Da governadora E Do secretário E eu trago Aqui Precedentes Da corte Inclusive Do STJ A partir de decisões Aqui De ações Aqui do estado Rio Grande do Norte Em que Nesses casos Ele afasta A O secretário Do polo passivo Da ação Por entender Que aqui Se cuida De De Impetração Contra a lei Em tese Porque O Que se ataca Na verdade E a súmula Isso já está Sumulado Há muito A jurisprudência Passiva Nesse sentido E que não cabe Mandar de segurança Contra a lei Em tese Na verdade Os atos De fiscalização Não são Da competência Da governadora Nem topou Do secretário Na aplicação Do decreto Estadual Eles são Sim Do coordenador Ou Do Fisco Através De seus Agentes Fiscais Então digo eu O seguinte Entendo que Parte da pretensão Deduzida Na exordial Não merece Ser conhecida Qual seja O pleito Que discuta A ilegalidade Por violação Ao princípio Da anterioridade Tributária Das disposições Lançadas No artigo 3º Do decreto 28 674 De 2018 Este viola A previsão Da súmula 266 Do Supremo Federal Não cabendo A ação Manumental Contra a lei Em tese Sob pena De se admitir O manejo Do RIT Para obter Declaração Generalizante E não apenas Incidental De ilegalidade Ou inconstitucionalidade Admitindo-se Na espécie O conhecimento Apenas na parte Que se insuje Contra os efeitos Concretos Do artigo 3º Do decreto Dimensionário A para disso Entendo Passível De conhecimento A pretensão Manumental Em seu mérito Não somente Quanto a pretensão De se reconhecer O direito De manutenção Dos efeitos Do incentivo Fiscal Pelo período De 90 dias Da publicação De sua revogação Bem como A declaração Da ilegalidade Do débito Apurado Lançado No extrato Fiscal Da impetrante Durante o mesmo Período E por fim A declaração Da ilegalidade Dos atos De sanção Política Praticado Pelo impetrado Obrigando os impetrantes A não mais Utilizar Desses meios Prestidos Para a cobrança De débitos Porventura existentes Nesse contexto Infere-se Que o ato Admitido Como atacado Pelo impetrante Resulta Da fiscalização E cobrança Decorrente Da norma Tributária Hora em que nada Bem como Eventuais sanções De natureza Tributária Decorrentes De eventual Inadimplemento Do contribuinte Impetrante Os quais Não são praticados Diretamente Pelo governador Do estado Rio Grande do Norte Ou mesmo Pelo secretário De estado De tributação Mas por seus Agentes fiscais Trago então Jurisprudência Do STJ Que como disse Num processo Num recurso ordinário E mandato de segurança Oriundo Aqui do próprio estado Aquela corte Firmou exatamente Esse entendimento Que nós temos Aplicado aqui Naquelas questões Dos cálculos De ICMS Nas tarifas De uso De transmissão Chamado TUSD E TUST E nós Temos aqui Reiteradamente Aplicado Esse entendimento Fixado Pela Pela Corte Superior Onde ele diz O seguinte O STJ Tem firme Jurisprudência No sentido Que o secretário De estado Não possui Legitimidade Para figurar No polo passivo De mandato de segurança Em que se discute Incidência de tributos Na medida em que Referida autoridade Apenas é dita Comandos gerais Para a fiel execução Da lei Não agindo Diretamente Na execução Da lavratura De alta De inflação Tributária O ministro Óbvio Fernandes E segue aqui Vários deles O ministro Hermão Benjamin E Gurgel de Farias E dentre outros De maneira Senhor presidente Que com as Vênias de estilo Eu estou discordando Nessa parte Ainda que com Muita dificuldade É Da Doutra Votando 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 no sentido Que seu Feito Seja encaminhado Ao distribuidor Para que Seja distribuída Uma das Várias Da fazenda Pública Para que Se possa Apreciar A legalidade Ou não Dos atos Praticados Pelo Coordenador De arrecadação O controle Estatístico Chamado CAC Do estado Rio Grande do Norte É como estou votando Senhor presidente Oi Não Desembargador Amorim Aqui pelo sistema Isso Está com a palavra Excelência Inclusive Como Desembargador Amorim Disponibilizou o voto Com antecedência Não foi excelência Eu venho De encontro Ao que disse Excelência Mas gostaria De expor Minhas razões Porque como Eu tive Conhecimento Antes eu pude Rebater Inclusive No próprio voto Eu disse Minhas razões Até porque Vossa excelência Limita Para poder Excluir A autoridade Com a autoridade Governadora Do estado E o secretário E eu venho Rebatendo isso Por vários motivos Pela encampação O fato De ela vir Mudando Essa matéria Através Do decreto Várias vezes Ela ter defendido O processo As peculiaridades Do caso Mas eu gostaria De fazer A leitura Até para poder Acordar Tomar uma posição De uma forma Ou da outra Não é isso? Foi não E essa primeira Para eliminar Vossa excelência Não se surgiu A do Essa doente Público Não É só Esse problema Até porque Não seria Nem conhecido Não é excelência? Bem Então Meu voto A respeito Que inclusive É bem curto Após vista Dos autos O desembargador Amaury Moura Sobrinho Entendeu Por suscitar Nova preliminar Defendendo A ilegitimidade Passiva Das autoridades Coatores Que seriam Detentoras Do foro especial Governadora Do estado E secretária Estadual Da tributação Destacando Que merecia Conhecimento Nesse URIT Apenas A parte Do pedido Referente Ao direito De mantença Dos efeitos De um incentivo Fiscal Pelo período De 90 dias Da publicação De sua revogação Bem como Declara A ilegalidade Do débito Apurado Lançado No extrato Fiscal Da impetrante Durante O mesmo Período E por fim Declara A ilegalidade Dos atos De sanção Política Praticado Pelos Impetrados Obrigando Os impetrados A não mais Utilizar Desses meios Coercitivos Para a cobrança De débitos Por ventura Existentes Está tudo Entre aspas Condutas Que seriam Da competência Exclusiva Da autoridade Pública Responsável Pela fiscalização E cobrança Da norma Tributária Ressalto O eminente Desembargador Nesse contexto Que a jurisprudência Já teria definido Que é parte Legítimo Secretário De Estado Para figurar Como autoridade Coatória Em mandato De segurança Que se discute Incidência De tributos Por considerar Que referida Autoridade Apenas é dita Comandos gerais Para a fiel Execução Da lei Não agindo Diretamente Na execução Da laboratura De alto De infração Tributária Logo Cabendo A atribuição Apenas ao Coordenador De arrecadação Controle Estatística Que seria O único Legitimado A figurar No pólo Passivo Do mandamos Em caminho O seu voto Pela declaração De competência Desta corte E respectiva Remessa dos autos Ao juízo Competente Ainda que sejam Precisas As colocações Postas No voto Vista No que concerne A ausência De legitimidade Passiva Do secretário De Estado E da própria Governadora Nas ações Mandamentais Que discutem A mera Lavratura De alto De infração Tributária Sigo compreendendo Que o objeto Desse mandamos Não se limita As atribuições Específicas Do coordenador De arrecadação Controle Estatística Mesmo Porque Discuta Impetrante Desde a exordial Consoante Registrado Na preliminar Anterior Os efeitos Concretos Do decreto Assinado Pela chefe Do executivo Estadual Que aliás Defendeu O ato Coator Nestes autos Sem qualquer Defesa No sentido Da sua Ilegitimidade O que pode Ser considerado Inclusive Como encampação Do ato Coator Mesmo Na hipótese De se entender Na linha Do respeitável Voto Divergente As peculiaridades Do caso Concrete Portanto Não permitem Em meu Sentir A pretendida Limitação Do objeto Da ação Apenas Aos atos De fiscalização E cobrança Do tributo Devendo Esse colegiado Considerar Que tais atos São apenas A veiculação Exterior De conduta Diretamente A feita A autoridade A autoridade Competente Pela expedição Do decreto Que teria Optado Pela Imposição Imediata De seus Efeitos Efeitos Concretos Violando A não Surpresa Em matéria Tributária E agora A de argumentando E conforme Fundamentação Meritória A seguir Deduzida Deve-se Observar Inclusive Que as Circunstâncias Dos atos Tratam De benefício Fiscal Cujo Lápis De validade Vem sendo Reiteradamente Modificado Por decretos Sucessivos Da governadora Do estado O que Reforça Em meu sentido A necessidade De manter Tal autoridade No polo Passivo Da ação Até como Força De se tornar Mais eficaz E completa A ordem Judicial Eventualmente Emanada Do feito E assim Eu estou Rejeitando A preliminar Pedindo Também As dívidas Vênias Ao relator Do voto Divergência É assim Que estou votando Pois o voto Divergente Dos embarrador Maurinho E da sustentação De voto Das embarradoras Judito Pediu Vista Dos atos Dos embarrador Glauber Rico Senhor presidente Pois não Eu registrei Divergência Em dois processos No No Décimo Quinto No Quinze Por uma questão Processual A matéria Discutida Aqui Tem Entre É um convênio Entre o município De Lagoa Nova E o estado E penso Que está Fora da competência Do tribunal Nós temos decidido Que não compete Ao tribunal As ações Que discutem Patrimônio Questões patrimoniais Então essa matéria Me parece Consolidada Na corte De que não É objeto De ação Ordinária Da competência Do tribunal Pleno Analisar Essa matéria Que discute Apenas Um convênio Uma cobrança De dívida Uma questão Que não envolve O pacto Federativo E a ação É ordinária E está Aqui para julgarmos E aí eu registrei Divergência Não no mérito Só na questão Da competência Por isso que eu Destaquei aqui Porque aparentemente Seria divergência De mérito O sistema Não permite isso Eu fiz uma observação Que é permitido Fazer uma ligeira Anotação No sistema Dizendo isso Que a minha divergência É com relação A competência Do tribunal E aí poderia ser Apresentada A deliberação Da corte Como uma preliminar A matéria É preliminar E aliás Essa mesma Divergência Eu também registrei No 17 Não O 16 Tem a divergência Mas aí é de mérito Que é a ação direta De inconstitucionalidade Aí é a divergência De mérito Essa questão Da competência É 15 E 17 Aqui me parece Que há precedentes Não é esbarro do Ibanez Em relação a isso Não é aquela matéria De competência É cobrança De IPTU Por exemplo Nós entendemos Que é tudo Da competência De primeiro grau É interessante A pergunta Eu queria precisar Do Ibanez Agora Me parece Que o caso concreto Ele é um pouco Diferente Daquelas em que Se limitam Então somente A cobrança De IPTU Aqui seria Uma parcela Que seria Direito do município De ser repassado Dentro dessa Não é apenas um convênio E a secretaria Suspendeu o repasse Das últimas parcelas Do convênio E o convênio Era a questão De uma ambulância Então era um convênio Destinado a compra De uma ambulância Então tem a ver Com o pacto federativo Penso que não É verdade Então difere Daqueles que É da educação Sim Que aí é outra questão Que é da funcionalidade Do próprio órgão Tem uma verba Já carimbada Que seria Daquele ente federativo E que o Estado Retém por conta Que ele fica a cargo De ele somente Repassado Sim Não é esse o caso Eu continuo entendendo Que no caso Caberia o convênio Entre o município Para o Estado Mas caso O tribunal Que ele acatar Para eliminar Não teria problema nenhum No voto Foi disponibilizado E era só a questão Da compra De uma ambulância Que já tinha Esse dinheiro creditado E teria o prejuízo Pela questão Só da inscrição Do município Então eu não vi Problema nenhum Em ser feito Isso Mas Fica a critério Do tribunal Isso Passar Recurso Para aquisição De uma ambulância O tribunal Tem conhecido aqui Daqueles convênios De transporte De estudantes Quando é feito O convênio Estado e município Que o Estado Não cumpre Todas as parcelas Do convênio E tem julgado Isso aqui O deputado Ibanejo Está dizendo Que a gente Aqui no Plano Tem decidido Que essas questões Não afetando O pacto federativo A competência Seria no primeiro grau Porque a demanda É entre município E o Estado Então Seria no primeiro grau Somente seria Competência nossa Quando fosse afeta O pacto federativo Não sei aí Eu já estou com Tanto pedido de vista Aqui Desembarro do Amil Que eu peço Aqui pela votação Como é que a nossa Uma questão interessante É que pela votação Só tem O desembarro do Ibanejo Com a divergência O restante está Acompanhando o relator Porque na verdade A preliminar Foi estudada agora O sistema não permite Que ele traga A discussão antes Não é isso? É isso Presidente Se me permitir Enquanto Os demais Se manifestam Sob a matéria Para eliminar O 17 Se refere A discussão Sobre uma decisão Do Tribunal de Contas O 17 É desbarro do Ibanejo Ela não está em mesa Então não será Decidido hoje Então está Mas se refere A uma decisão Do Tribunal de Contas Que o prefeito Que anular Essa decisão Do Tribunal de Contas Em relação A prestação de contas dele Então pense que também Não seria o caso De ação ordinária E essa matéria É decidida Nas varas de fazenda Reiteradamente Principalmente No ano de eleição Mas aí não é o caso Por conta da Da presidência Porque na realidade Não, mas é ação ordinária Não é Não é impetrado Não é mandado de segurança Não é mandado de segurança Nós devemos aprofundar Essa discussão Em relação A competência Isso Porque realmente Inclusive o relator Traz no voto Alguns precedentes Porque na realidade Aqui, Zimbardo Era da questão do convênio Não era tanto dos ativos Era só da entrega Da ambulância Porque ela estava Tinha um apendente E aqui Com relação a isso aí Uma pendência De questão Está escrito Questão fiscal Alguma coisa E nesse caso Eu trouxe até Precedência da corte Nesse sentido Mas é uma matéria Que pode ser discutida Questão da competência É o 15 Então o Zimbardo Está pedindo vista Já pediu 15 e 17 Não, o Zimbardo É perfeencial Pela ordem Está com vista O Zimbardo Amorio vai pedir vista Então será feito Isso Então O 15 e 17 Que é a mesma matéria Então a gente vai Dar vista também Do 17 Que é a mesma matéria O Zeneide não está Mas fica Não vai julgar É vista O 21 Também É um mandato de segurança Está com vista O Zimbardo Amorio O 21 O 22 não Mesmo a relatoria O Zimbardo O Zimbardo Não, o Zimbardo Pediu vista E o 21 Está com vista O Zimbardo Amorio Isso Renegando a segurança Você está pedindo vista Está divergindo Ah, então Ele está presente O que é aquele Que se trata De progressão Dos servidores Inclusive foi feito Até um acordo Do mandato de segurança Me parece que o relator Foi o embargador Ibanez Isso Nós temos decidido Reiteradamente aqui Pela concessão Da segurança É É Isso E E eu É O relator Não está presente Isso Mas eu acho Que é prudente Aguardar O relator Não está presente Vamos aguardar A prevenção Se ele Se ele Queira Inclusive sustentar O voto Ou modificar O 23 A ação Recisória É Aqui Relator Desembargador Cornélio Já tem duas Sessões Que vou ler A primeira Existe Os votos Do relator Rejeitando a Terminada Intempestividade Socitada Pelo Ministério Público E dos Embarrador Cláudio Santos Acolhendo Pediu Vista Dos autos Embarrador Glauber Na sessão Do dia 6 Em continuidade Do julgamento Após o voto Vista Embarrador Glauber Rego Tribunal Por maioria Rejeitou Preliminada Intempestividade Assustada Pelo Ministério Público Vencido Embarrador Cláudio Santos E Glauber Rego Que acolhiam Por maioria Rejeitou Preliminada De inadmissibilidade Da pretensão Recisória Sugentada Pelo Requerido Vencido Relator Pela procedência Do pedido Recisório E do Desembarrador Glauber Rego Por sua Improcedência Que de vista Dos autos Desembarrador Mauro Sobrinho Dia 4 De 12 Julgamento Suspenso Continuidade Após o voto De vista Desembarrador Mauro Sobrinho Acolhendo A preliminada Intempestividade Suscitada Pelo Ministério Pouco Sendo acompanhado Pelo Desembarrador Mil Camaya Julgamento Foi Suspensa Afim De possibilitar O relator Análise De novos Fundamentos Apresentados Pela Cornega Essas questões Não tem nada Novo Não Está tudo Já discutido Desde o Primeiro dia Do voto Divergente Embarrador Glauber Que citou Uns precedentes Do STJ Eu também Citei Alguns Contra E a favor E a questão Da intempestividade Seria porque Eu entendo Que são Questões De tratos Sucessivos E por isso Ela se renova A cada período Por isso Que eu rejeitei A preliminar Do Ministério Público E também Estaria Fora daquelas Regras do artigo 70 Do Código Do CPC Anterior Porque Num julgamento De Fachin Que também é citado Pelo voto Divergente Ele abre Sessão Para que Se for Aquelas Questões De tratos Sucessivos Questões Tributadas De tratos Sucessivos Elas Fogem Aquelas Regras De não Poderem Mais Serem Discutidas Então Eu acho Que não tem Nada de novo Isso vem Desde Do início Do julgamento Também As questões E eu Matei o meu voto Eu só quero Mesmo De julgar Então Fique à vontade Eu Matei o meu voto Alguém quer fazer Algum esclarecimento Vou só Dar um Sobando também Da votação Por favor É Pela Não Estava olhando o regimento Que o regimento diz aqui o seguinte Que é Rejeição da preliminar De intempestividade Relator Desembarador Cornelis Desembarador Judite Desembarador Cláudio Desembarador Vivaldo Desembarador Delermando Mota Desembarador Ibander Monteiro Desembarador Gilson Esses votam pela Rejeição da preliminar Pelo acolhimento Desembarador Amaury Doutor Roberto Guedes Desembarador Saraiva Desembarador Amilca Desembarador Vigílio Desembarador Zeneides Desembarador Glauber O que é o nosso regimento Desde o artigo 215 Estou trazendo aqui O questão de ordem Para a gente ter que decidir Em caso de empate Havendo empate O presidente Desempatará Resolvadas as seguintes hipóteses Primeiro Em matéria criminal Ou disciplinar Prevalecerá a decisão Mais favorable ao réu Três No julgamento Da recisória Nas recisórias A ação será julgada Improcedente No julgamento De mérito Aqui é preliminar Pois é Pode mais Pode menos O regimento está prevendo Que no mérito Se houver empate É improcedente Presidente Pois não Pois não, Saraiva Eu fiz a juntada do voto E gostaria de fazer Um ligeiro destaque No tocante Que eu citei aqui O artigo 1057 Do novo código Que ele cuide Exatamente da matéria Diz o seguinte Me permita O disposto No artigo 525 Parágrafo 1415 E no artigo 533 Parágrafo 718 Aplica-se as decisões Transitadas em julgado Após a entrada Em vigor deste código E as decisões Transitadas em julgado Anteriormente Aplica o disposto No artigo 475L Parágrafo 1º E no artigo 741 Parágrafo 1º Da lei 5886 De 11 De 1º De 1º Então me parece Que isso aqui Tirou todo e qualquer Evitaria toda e qualquer Discussão Que o próprio código novo Em sua parte transitória Defina a situação Então só um destaque Eu queria fazer É, mas no voto de Fachin Ele diz que não se aplica Essa regra O é, Cornelio? No julgamento De Fachin Quando ele faz Uma ressalva Ele diz que nessas questões De trato sucessivo Não se aplica essa regra Presidente Eu vou facilitar Para a vossa excelência Sim Estou alterando Meu voto Acompanhando A divergência Do demarcador Mauri Simples Exatamente Simples 1057 Sem problema Já está juntado Então não tem mais discussão A maioria Mas me parece Que sem querer No caso O regimento Ele foi expresso Em se referir a mérito Isso Não é? Isso Por isso que eu trouxe A questão Para eliminar E Estava indagando Aqui a corte E se pode mais Isso Então é Proclamado Para a maioria Os vencidos Já nominei E aqui no caso O relator Para o acordo Os barradores Mauri Então está proclamado Algum colega Tem algum destaque Sobre Algum processo Do PJ Já está consolidado As votações Algum esclarecimento Então estão todos Proclamados Dos termos dos votos Consignados pelo sistema Judicial eletrônico Então agradecendo a presença De todos De todos Declaro encerrada a presente sessão E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto